Recebeu denúncia que havia aqui uns cavalos passando por maus tratos E acionou a prefeitura para fazer o recolhimento Podem ver que está bastante frágil, no momento ele está se alimentando Esse cavalo aqui está sendo levado para o centro de zonas Os policiais auxiliando aqui Mais dois animais aqui Em situação de maus tratos Olha esse último aqui, bastante fragilizado mesmo Bastante fragilizado Serão agora levados lá para o centro de controle de zonas De acordo com o Cabo Reginaldo, receberam uma denúncia de que esses animais estavam sendo maltratados aqui E agora serão levados para o centro de controle de zonas Para receberem os cuidados Olha aqui Mais esses dois aqui então Sendo levados e vindo embora Levados para o centro de controle de zonas Vamos amarrar essa daqui Vamos amarrar essa daqui Vamos amarrar essa daqui E aí